Beleza? Você conhece a rua Barão? Barão do Prá? Você era aqui, chefe? Não, cara. Tô perdido, cara. Então, cara, é aqui, ó. É... tem um posto... Tô andando aqui, mó conta lá pra baixo, cara. Isso, então. Tem um posto aqui no final da rua. Você vai virar a sua segunda esquerda depois do posto e a sua terceira direita. Como é que é? A terceira? É. Ó, você vai até o final do posto, a sua segunda esquerda, depois da terceira direita. Ah, entendi. Aí eu vou reto, aí eu pego a segunda direita, é isso? Isso, isso. E aí, chefe? Tudo bom? Bebendo um cafezinho aí? Ele é doido, meu. Então, beleza. Só é reto. Tô na vida. Se você vai no posto, a sua segunda direita depois da terceira direita, entendeu? Segunda esquerda, terceira direita. Quatro. Chegou. E aí, chefe? Não. É só ir reto, então. Só ir reto, irmão. Ô, ô, ô. Pera aí, irmão. Pera aí. O quê? E aí, mano? Você pagou o bagulho aqui, véi? Não, pera aí o quê, mano? Ô, 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 ô. Ó, de novo. Oi. Aí, ó. Opa. Tudo bem? Com licença. Que eu tô perdido. Eu tava no número 1000. Nesse número, você vai rir muito no João Cláudio Show. Vamo rir, vamo rir. Falaram que é aqui perto, aqui. Eu tô perdidão. Eu acho que é aqui na primeira direita. Aonde que é, mais ou menos? Você fala como assim? Porque eu vim de lá, entrei... Não, isso não é errado. Você vira aqui... Você vira aqui, ó. Direto? Minha câmera direita aqui. Uhum. É, vira direita. Não, você segue pra lá, você faz a... Uhum. Tá, mas assim, você falou... Ô, 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 ô. Tô perdido aqui, eu tô andando umas duas horas aqui já, cara. Agora, olha agora, olha agora. Fui pra baixo, fui pra lá, a numeração tudo trocada aqui, cara. Eu tô procurando a vinda dos autonomistas. Ah, é pra lá? É. Nossa, meu, eu vim de lá agora. É, não, você falou o seguinte, sem ser essa primeira agora, a direita, a troca, vai ter um posto de gasolina. Vamo rir, vamo rir. Vamo rir. Então, peraí, é que é muita informação. Vou reto. Aí a primeira, a primeira, a segunda não, é isso? Não, é só pra, não, sei lá, por quê? Pra buia dela, mano. Não, eu sei, mas é a primeira? Ei, pai, não, você vai pagar a buia, mano. Ô, solta aí, mano, você vai pagar o negócio, tio. Não, cara. Você vai pagar o negócio, velho. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ele vai pagar? Cadê o dinheiro? Calma, calma. Calma, calma. Eu vou pagar, calma. Calma, calma. Só me explica, só me explica o final, como é que eu vou fazer. Você vai fazer o seguinte, não vou te saltar, mano. Você vai pagar o negócio. Tá bom, tá bom. Já falei, você vai pagar o bagulho, tio. Cadê o dinheiro? Calma, deixa pra lá. Você pegou o negócio, vai pagar, tio. Pega um suco pra ela aqui, ó. Eu paguei, eu paguei! Eu paguei! Eu paguei! Eu paguei! Eu paguei! Eu paguei! Obrigado.